Galera, tivemos o lançamento de uma página na Steam de Little Nightmares 3, e algumas imagens foram colocadas lá, imagens que eu não duvido que sejam retiradas rapidamente, porque eu acho que estão revelando demais. Pessoal, o canal não é só de Little Nightmares, então quem não gosta, relaxa o coração que teremos outros conteúdos também. Mas eu tava com uma falta de criatividade muito grande pra teorias, e realmente tava bem desmotivado, e Little Nightmares é um dos poucos jogos que faz o meu sangue de teorista ferver praticamente, literalmente. Eu fico assim, ó, tinha que ter coceira no corpo pensando no jogo. Então, sim, teremos alguns vídeos de teoria de Little Nightmares. E se você gosta de conteúdo, deixa o like, não esquece de ver na descrição do vídeo, tem um link com uma playlist com várias outras teorias do jogo, e você me ajuda demais, e você vai ficar por dentro dos meus pensamentos bizarros sobre o jogo, que alguns podem fazer sentido e outros não. Antes de a gente falar das localidades novas, as fotos novas, tem também uma gameplay rapidinha que foi aí, né, liberada, junto então no lançamento do jogo, que a gente vai assistir junto. Tem só uma cena que eu acho bem relevante, que provavelmente eu vou gravar um outro vídeo, que vai revelar a identidade daquele boneco gigante, né, que fica então pela cidade destruindo tudo o que encontra. Mas vamos assistir junto, vamos fazer algumas reflexões aqui, e depois a gente vê as fotos que eu comentei com vocês. Bom, o foco sempre é o bebê, né, o bebê gigante, esse boneco. A gente pode ver que ele tá deitado ali, estranho, né, por que ele estaria deitado? Quem teria derrubado ele? Eu acho que ele tava dormindo, literalmente. A gente pode ver então os dois personagens ali, tão interagindo pra resolver alguns puzzles, e aqui a gente consegue ver então, né, pessoas como se estivessem mumificadas, petrificadas, que são conceitos que já apareceu nos outros jogos, mas aqui dessa vez são adultos, sempre foram crianças, então pela primeira vez estão aparecendo adultos, e isso é muito importante pro lore do jogo. Aqui é a principal cena da gameplay, né, a gente tem o olho, que já aparece anteriormente em alguns jogos, que tá ali, consegue mumificar, petrificar as pessoas, ou transformar em cinzas, e a gente tá tentando fugir. A gente vai ali se escondendo, e aí daqui a pouco então, o olho nos percebe, mas a gente aciona um elevador e desce, e o que que a gente vê? O olho, era o olho do bebê. A gente já sabia disso antes, que do olho do bebê saia esse raio. Mas isso, galera, é muito, muito rico de significado, e isso explica muita coisa no demo. O grande mistério do jogo, um dos grandes, é o que é esse olho? De onde vem esse poder? E o que ele representa? E agora, finalmente tá sendo explicado pra nós, e isso é legal, galera, que fecha com algumas teorias que eu já trouxe no passado. Bom, a gente tá usando ali alguns mecanismos pra subir, né, bem interessante. E a gente pode ver o quê? A gente pode ver que a menininha, ela usa ali, que ela só... A pessoa falou que é chave inglesa, mas eu vi que, pelo menos em português, a chave fixa é o nome dela, porque não é uma chave inglesa. E aquela ferramenta que ela usa, então, né, pra acionar alguns dispositivos, arrombar algumas portas, muita parte ali no deserto, ou seja, uma jornada que eles estão fazendo, né, onde eles vão encontrar aquela escadinha que eles vão subir, vão ter alguns corvos. Isso é muito, muito legal, né? O jogo, galera, o jogo não tá com uma melhoria gráfica muito grande em relação ao 2. Claro que isso aqui ainda é uma espécie de um alfa que eles estão, né, estão testando, ainda pode ser um pouco mais polido, mas realmente, assim, falando da parte gráfica, eu não vejo muita diferença, né? Provavelmente vai, a diferença maior vão ser nas mecânicas do jogo. E por sinal, já tem uma teoria bem forte de quem é a menininha, né, que tá aí, então, com o nosso outro personagem que a gente vai poder jogar com ela. Acho que a gente nunca jogou com ela, mas ela já apareceu antes em artes conceituais e em história em quadrinhos. Aí a gente pode ver, então, que ela tá destruindo, né, arrombando. Também a gente pode ver que o outro menininho, o arco dele não fica exposto, né, ou seja, não aparece toda hora. E olha ali atrás, no mais estilo predador, pra quem não entende o filme e não entendeu referência, a gente vê ali, digamos assim, um presunto pendurado, gente pendurada ali, né, com zero de vida, entenderam, né? Tá ali pendurada, atrás daquela porta, mas por que ela tá pendurada ali? Tá pendurada, e eu vou dizer pra vocês, pro bebê, pra aquele boneco, quando passar, poder se alimentar. Vai comer tanto que vai dormir e vai desmaiar, assim como tá lá no começo da gameplay. Muito legal, e isso depois eu vou mostrar pra vocês o porquê e a lógica, e é fantástico, galera, mas é muito legal mesmo. Vocês já viram aqueles corpos mumificados em algum lugar? Eu já, eu vi lá no primeiro jogo, quem é que lembra? Muitos lá. Mas por que que teria lá no primeiro jogo? Aí, vai ser uma conexão bem legal que eu vou trazer pra vocês no futuro. Bom, a gente ainda tá avançando, né, nessas construções. Dá pra ver, galera, que realmente vai ser um jogo co-up, um jogo que vai ter que usar inteligência artificial. Mas como foi mono e 6, né, acho que nada demais. Mas parece que vai ser bem, bem interessante. E aí, na sequência, depois, né, eles engatam com o trailer, trailer que a gente já viu aqui no canal. Já tem um vídeo específico sobre isso. Então agora a gente pode entrar nas novas imagens que tem coisas muito reveladoras. Dá uma olhada nessa imagem, galera. Sim, nós estaremos em um parque de diversões, né? Então, bem legal. Naquela imagem conceitual que eu trouxe no meu primeiro vídeo, Little Nightmares 3, mostra no fundo uma roda gigante. Então a gente tá vendo aqui a roda gigante em cima à esquerda. E a gente pode ver que a gente vai ter um cenário que a gente vai passar, então. E isso pode ser muito legal. Muito legal mesmo. Talvez tenha referência a palhaços, alguma coisa do tipo. Pode ter alguma criatura aqui. Como uma professora. Como um caçador. Que talvez remeta a um palhaço. Imagina que legal que seria. Quem não tem medo de palhaço. Eu morro de medo de palhaço. Acho que uma das coisas que eu mais tenho medo da vida é palhaço, galera. Se você é um palhaço do outro lado, de profissão. Desculpa, mas eu tenho medo. Uma pessoa maquiada que eu não sei como que ela tá embaixo da maquiagem. Me borra de medo, galera. Desculpa aí. Mas enfim. Então a gente vai ter um cenário bem legal. Tem muitas situações muito bacanas aqui. Eu acho que vai ser bem aproveitado esse cenário. Depois nós temos uma imagem, galera. Bem clássica, né? Nós temos ali os nossos dois personagens na frente de uma fornalha. Se aquecendo, se iluminando. Que tem tanta representação no jogo. E um nominho vivo. Teremos nominhos. Aonde é esse local? Ah, eu acho que esse local aqui é um local bem conhecido da gente. Ou bem próximo do local bem conhecido da gente. Mas eu ainda não vou dar esse spoiler. Mas a gente pode ver então que sim. Os nossos personagens terão contato com os nominhos. Eles estarão vivos nos jogos. Eu tava preocupado que só tivesse aquele morto que aparece lá no primeiro vídeo. Que eu mostrei pra vocês. Mas não. Então teremos nominhos. Espero que não seja ele morto no futuro. Mas acho que não. Acho que eles vão ter participação sim. Ativa. Como sempre tiveram. Depois temos uma imagem também. Novamente. A gente cruzando esse deserto. Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que vão ter. Daqui a pouco algum inimigo. Que vai vir pelo solo. E vai tentar matar a gente. Algum corvo. Acho que vai ter algum inimigo. Que a gente vai ter que fugir. Não parece ser muito lugar pra se esconder. Mas acho que vai ser assim. Mostrando uma jornada. Acho que vai ter um vento nos empurrando. Que vai mostrar uma jornada. Como esses menininhos tiveram. Uma jornada difícil pra chegar em algum lugar. E aí nós temos uma outra imagem. Bem emblemática. Nós temos uma imagem. Também parece uma construção bem sombria. Parece um monte de lixo caído. Mas não é só lixo. É lixo. Mas temos uma coisa importante. Olhem embaixo. A direita dessa foto. Vocês vão poder enxergar uma mão gigante. Como se fosse até uma mão daquele boneco. Daquele bebê gigante. Então galera. Eu não sei se isso aqui que a gente tá vendo. É algo que vai cair em cima do boneco. Pra gente conseguir se livrar dele. Poderia ser. Poderia ser um protótipo do boneco que foi descartado. E tá aqui no lixo. Não sei. Ou poderia ser uma cena incrível de susto. Que a gente vai chegar. Achando que é lixo. Que é resíduo. Daqui a pouco vai levantar uma criatura. Um boneco todo quebrado. E vai correr atrás da gente. Sinceramente. Se eu fosse eles. Eu faria a cena do susto. Chegaria aqui. Daqui a pouco eu levanto uma criatura. E começaria a correr atrás da gente. Eu acho que seria muito legal. Pra tratar de pegar a gente. Numa escada bem à direita. Tem uma escadinha. Pra tá bem escura. Um pouquinho difícil de ver. E nós temos uma coisa bem legal aqui galera. Essa é uma espécie de um escritório. E esse escritório. Ele aparece também nas artes conceituais do jogo. Por quê? Lá na escola. Deveria ter. A ideia original de uma DLC. Teria que tivesse uma espécie de um diretor. E esse diretor. Essa sala me remete muito à sala do diretor. Ter ali o microfone pra avisar os alunos. Passar algum tipo de recado. Então galera. Pode ser. Lembrando que. No primeiro vídeo eu já expliquei pra vocês. O Little Nightmares 3. Creio que vai ser. Uma DLC de Little Nightmares 2. Requentada e melhorada. Isso não é ruim. Mas vão ter elementos fortes do 2. Então pode ser que a gente passe por cenários. Já conhecidos por nós. Pelo menos um deles. Eu tenho certeza que a gente vai passar. E talvez a gente tenha que passar de novo. Pela escola. Mas talvez por locais diferentes da escola. Então poderia ser que a gente está passando pela escola novamente. E agora a gente vai passar pela sala do diretor. E finalmente vão poder aproveitar. Esse monstro. Essa criatura que vai aparecer. Pode ser galera. Eu acho que isso é bem possível. Assim como talvez. Como já fizeram em outros casos. E estão fazendo aqui nesse jogo sem sobra de dúvida. Eles podem ter aproveitado a ideia do diretor. E ter colocado simplesmente isso aqui em outro lugar. Bom aqui vai ser um escritório. De uma fábrica. Alguma coisa assim. E vai aparecer uma figura que antigamente era para ser o diretor. E agora é para ser sei lá. O diretor da fábrica. O controlador da fábrica. E aí vai nos perseguir. E vai ter todo esse cenário. Então. Mas aqui com certeza. Quem estudou o segundo jogo. Basicamente. Estudou os arquivos. Os arquivos conceituais. Tem essa referência forte aqui. De uma sala de diretor. Nós temos uma outra imagem também. Que tem os dois menininhos ali. Uma menininha e um menininho no caso. Temos um espelho quebrado. E aqui algo importante. Duas coisas importantes na verdade. Primeiro que a gente pode ver em cima. Como se fossem relógios de pressão. Alguma coisa de pressão. Controlando a pressão. O que é estranho. O que é que isso está acontecendo. A gente está em uma fábrica. Será que a gente está em um navio. O que é que a gente está aqui. Que precisa de um relógio como esse. E a gente pode ver que os dois estão ali. Consultando o mapa. Então galera. Isso já traz uma referência para nós. Que de alguma maneira. Esse menininho. Com uma espécie de máscara de corvo. Ele tem um mapa. Ou seja. Alguém disse para ele. Você tem que ir do ponto X para o ponto Y. Então ele está sendo. Digamos assim. Guiado por alguém. Alguém deu isso para ele. Então acho que é por isso. Que os nossos heróis aí. Vão ter o mapa. E vai ser uma desculpa no jogo. Da gente ir em linha reta para algum lugar. Isso não teria que ser um jogo de mundo aberto. Basicamente. Então legal. Eu achei estranho inicialmente. A ideia do mapa. Mas agora parece que faz mais sentido para mim. E por fim. Temos uma imagem. Muito reveladora. Galera. Olhem só. Os meninos. Andando numa escada. Toda quebrada. Num local que parece. Muito conhecido por nós. Que local é esse pessoal? O que é isso aqui? Isso não parece muito Demó para vocês? Parece né? Muito, muito mesmo. Então sim pessoal. Voltaremos ao Demó. Tenho muita convicção de que isso vai acontecer. Faz sentido na história. Eu ainda só não consigo identificar o período de tempo. A gente vai aqui no Demó encontrar ele. Depois que a Six absorve os poderes da Geisha. A gente está indo antes. Está indo depois. Não sei. Mas. A impressão que eu tenho é que. Essa escada está muito mais destruída. Do que a escada que a gente jogou lá no primeiro jogo. Então. Eu acho que o jogo vai se passar. Depois do Little Nightmares 1. Mas eu não acho que seja depois do Little Nightmares 2. Mas depois eu trago um vídeo explicando melhor. Que eu ainda tenho que organizar as minhas ideias. E esse local que eles estão. É muito. Muito emblemático. Porque eu já tenho um vídeo que eu expliquei. Que existe uma sala secreta no Demó. Onde tem uma entidade. Tem uma criatura lá. Que nunca foi revelada. E eu acho que eles vão explicar. Quem que está lá. O que que ela é. Depois apareça a criatura. E isso vai ser incrível. Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Na sequência. Relaxa o coração. Galera. Muito legal. Vamos ficar acompanhando aqui as novidades. Eu estou tentando trazer algumas pílulas. Alguns vídeos um pouquinho mais curtinhos. Pessoal que tem reclamado. Crash. Tu fala a mesma coisa duas vezes. Pessoal. Quem me acompanha mais tempo. Sabe que aqui no canal. Eu não uso roteiro. Eu não tenho um script do que eu vou falar. Eu simplesmente ligo o microfone. E estou conversando com os meus amigos. Conversando assim. Como se estivesse junto aqui na sala. Conversando todo mundo. Esse é o meu estilo do canal. E claro que às vezes eu me perco. Acho que meu déficit de atenção. Começa a ficar ativado aqui. Posso me perder. E acabar repetindo alguma coisa. Mas eu tento passar uma mensagem. Para vocês. E aí claro. A gente troca essa ideia. Vocês vão nos comentários. Enfim. A gente vai trocando essa ideia junto. Mas então assim. Se porventura. Relaxa o coração galera. Aqui é amadorismo. Amadorismo de bom coração. Aqui para dividir essa ideia com vocês. Certo? Então quem gostou do vídeo. Vai deixar aquele like. Compartilha com os amigos. Me ajuda vendo essa playlist galera. Vamos ver se a gente dá uma reativada no canal. O canal estava quase morto. Quase morrendo. Já estava botando a última pá de terra em cima dele. Para acabar com o canal. Mas enfim galera. Vamos lá. Vamos dar mais uma chance. Quem sabe né. Damos uma ativada aí. E continuamos com muitos conteúdos aqui. Pelo menos que eu gosto de trazer. E que eu sei que tem algumas pessoas aí do seu lado. Que também gostam. Pelo menos ouviu uma ideia bem maluca. Certo galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!